Contamos coisas desde que a humanidade existe e sempre procurámos formas de registar e representar aquilo que contamos. Por exemplo, se vocês fossem homens pré-históricos e quisessem registar os dias que passaram desde a última chovada, fariam o seguinte, vejamos, hoje não choveu, portanto, passou um dia. Atualmente usamos a palavra um, mas é provável que não a usassem na altura. E passou outro dia, 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 e depois choveu. Quando o amigo voltasse e perguntasse quanto tempo tinha passado desde a última chovada, a vossa resposta seria, olha, passaram estes dias. E o vosso amigo responderia, está bem, acho que já fiquei com uma ideia. A dada altura, devem ter percebido que seria útil dar nomes aos números. Então, passaram a chamar, passámos a chamar a isto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, como é lógico, todas as línguas do mundo têm diferentes nomes para eles. E, certamente, há línguas que se perderam que lhes davam outros nomes. Mas percebemos logo que esta é uma forma pouco prática de representar os números. Por um lado, demora muito tempo a escrever, e ocupa muito espaço. Para além disso, depois, quando alguém quiser ler o número, terá de contar os tracinhos. Se com 7 já é difícil, imaginem se fossem 27 ou 1000. Nesse caso, possivelmente ocuparia uma página inteira e, ao contar, podíamos enganar-nos. Para resolver esse problema, os seres humanos inventaram os sistemas de numeração. Isso é algo que hoje consideramos um dado adquirido. Pensamos, mas não foi sempre assim que se contou? Espero que, com o decorrer deste vídeo, comecem a dar valor à beleza de um sistema de numeração e a perceber que o nosso sistema de numeração não é o único que existe. O sistema de numeração que a maior parte de nós conhece melhor é o sistema de numeração de base 10, também conhecido por sistema decimal. Sistema de numeração decimal. E porquê 10? Provavelmente porque temos 10 dedos. Ou a maior parte das pessoas têm 10 dedos. Por isso, era natural pensarmos em conjuntos de 10 ou ter 10 símbolos. Assim, independentemente do número de conjuntos que tínhamos, podemos sempre usar os dedos ou os símbolos para os contarmos. E como precisávamos de 10 símbolos, inventámos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estes 10 algarismos são os 10 símbolos que usamos no sistema de numeração de base 10. Só para vermos como os usamos, imaginem o número 231. O que é que isto representa? O que os sistemas de numeração têm em indigiro é o facto de haver valores posicionais. Esta posição, a mais à direita, é a das unidades. Esta é a casa das unidades. Isto significa, literalmente, uma unidade. Um conjunto de um. Portanto, isto aqui é uma unidade. Já este número aqui está na casa das dezenas. Este está na casa das dezenas. Este 3 significa, literalmente, 3 dezenas. Portanto, isto significa 3 dezenas. E este 2 aqui, este 2 aqui está na casa das centenas. Está na casa das centenas. Por isso, representa 2 centenas. 2 centenas. Se somarmos tudo, ainda estou a pensar no sistema decimal, dá 231. São 2 centenas mais 3 dezenas. Mais 3 dezenas. Mais 1. E no nosso sistema decimal, reparem que, sempre que andamos para a esquerda, pensamos em conjuntos de 10 da casa que está à direita. Esta é a casa das unidades. Se multiplicarmos por 10, passamos para a casa das dezenas. Se quisermos. Se quisermos passar para a casa seguinte, multiplicamos por 10 outra vez. E chegamos à casa das centenas. Se estiverem familiarizados com as potências, saberão que 1 é o mesmo que 10 elevado a 0. 10 é o mesmo que... 10 é o mesmo que 10 elevado a 1. Esta é a casa das dezenas. 3 dezenas. E 100 é o mesmo que 10 elevado a 2. Como é óbvio, podíamos continuar por aqui adiante. É esse o poder do sistema de numeração de base 10. Acredito que estejam curiosos agora. E se aqui não estivesse um 10? E se fosse... Vamos simplificar tanto quanto possível. Quase podemos considerar isto um sistema de base 1. Só temos um símbolo, neste. E se passássemos para algo ligeiramente mais complexo, um sistema de base 2? Vão gostar de saber que, além de ser possível, o sistema de base 2, muitas vezes chamado sistema binário, este é o sistema decimal e este é o sistema de base 2. É muitas vezes chamado sistema binário. É a base da informática moderna. Na base dos cálculos e das operações levadas a cabo pelos computadores, está o sistema binário. No sistema binário, temos dois símbolos. Temos o 0 e temos o 1. O motivo por que este sistema é útil para a informática tem a ver com o facto de que todo o hardware que usamos para produzir os nossos computadores modernos, os transistores e os circuitos lógicos, resultam sempre num estado de ligado ou desligado. Ligado ou desligado. O que fazemos é... Quando usamos a calculadora, ou isso, podemos estar a usar o sistema de base 10, mas na base de tudo, o computador processa as operações no sistema binário. poderão interrogar-se. Como é que se pensa em termos de sistema binário? Bom, podemos criar posições semelhantes a estas, mas em vez de serem potências de base 10, serão potências de base 2. Então, vamos criar algumas posições. Tudo à direita. 2 elevado a 0 continua a ser 1. Por isso, podemos dizer que esta é a casa das unidades ou dos 1s. Depois, podemos deslocar-nos para a esquerda. Podemos deslocar-nos para a esquerda. É 2 elevado a 1. Por isso, podemos dizer que esta é a casa dos 2s. E até posso escrever, se quiser, 2 em vez de dezenas no sistema decimal. E podemos continuar. Esta casa, em vez de ser a de 10 ao quadrado, ou a casa das centenas, será a casa do 2 ao quadrado, ou a casa dos 4s. Dos 4s. E podemos continuar. Esta, aliás, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem continuar isto sozinhos. Que casa seria esta? Seria a casa do 2 ao cubo, ou dos 8s. E reparem, sempre que fazemos isto, multiplicamos por 2. Sempre que vamos, sempre que vamos para a esquerda, assim como aqui multiplicávamos por 10. Reparem, onde aqui tínhamos 10, temos agora aqui 2. Vamos continuar. Vamos continuar. Depois, podemos representar este número usando o sistema binário. Vamos fazer isso. Esta casa aqui, já usei esta cor. Esta casa aqui é a do 2 elevado a 4, ou também lhe podemos chamar casa dos 16. Depois, podemos ter aqui, já usei algumas destas cores. Esta é a casa do 2 elevado a 5, a que também podemos chamar casa dos 32. depois, podemos passar para a casa do 2 elevado a 6. 2 elevado a 6, a que podemos chamar, voltamos a multiplicar por 2, 2 elevado a 6 é 64. Portanto, esta é a casa dos 64. Diz-nos quantas vezes temos 64. 0 ou uma vez 64. Vamos ver isso daqui a pouco. Depois, passamos para esta casa. É a do 2 elevado a 7, ou seja, a casa dos 128. Casa dos 128. Como é evidente, podíamos continuar. Mas isto deve ser suficiente para eu representar este número. Em futuros vídeos, vou ensinar-vos a fazê-lo. Vamos lá representar o número. Na verdade, este número, que aqui está representado no sistema decimal, pode ser representado assim. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Tenho de escrever este um a amarelo. 1, 1, 1, no sistema binário. O que significa isto? Significa que temos, uma vez, 128. Mais uma vez, 64. Mais uma vez, 32. Mais 0 vezes, 16. Mais 0 vezes, 8. Mais 0 vezes, 4. Desculpem, mais uma vez, 4. Mais uma vez, 2. Mais uma vez, 1. Poderão confirmar que isto vai dar o mesmo resultado. Vejam, aqui temos 128 uma vez. Portanto, temos 128 mais 64. Mais 64. Mais 32. Mais 32. Não temos 16 nem 8, por isso não adicionamos estes números. Mais 4. Mais 4. Uma vez, 4. Mais uma vez, 2. Mais uma vez, 2. Mais uma vez, 1. Se somarmos isto tudo, recorde que ao fazer isto, ao dispor os números desta forma, estou a usar o sistema de numeração com que estamos mais familiarizados, que estamos mais habituados a usar para fazer operações. Mas, quando somarem estes números, verão que este número é exatamente igual a 231. É simplesmente outra representação. É simplesmente outra representação. Nenhuma é melhor do que a outra. Só converti para este sistema, porque estou mais habituada a pensar neste sistema. Estou mais habituada a fazer operações neste sistema. Espero que tenham achado isto interessante. A mi ajudou-me a abrir a mente para o poder do nosso sistema decimal. Em futuros vídeos, vamos explorar outros sistemas de numeração. Os mais usados, além do de base 10, que é, obviamente, muito usado, são o binário e o hexadecimal, no qual não há 2 algarismos, como aqui, ou 10 algarismos, como aqui, mas 16 algarismos. Vamos explorar esses sistemas em futuros vídeos e vou ensinar-vos a converter ou reescrever as diferentes representações nos diferentes sistemas.